Fala galera, canal Turma de TI na área, trazendo pra vocês hoje uma série de vídeos que eu quero trabalhar, que é de uma área que eu estava estudando, agora eu dei uma relaxada, que é a parte de investimentos e finanças pessoais, eu dei uma baixada até porque o dinheiro que eu estava guardando eu vou ter que comprar uma casa e montar, etc e tal, e construção, tem vídeos relacionados aí no canal sobre essa parte de construção, economia de dinheiro, pichinchas, pegar os melhores preços nas lojas, a gente vai dando dicas aí no canal e tem algumas outras séries aí que eu tenho mais vídeos, menos vídeos, não esquece de olhar as séries de Word e Excel e eu quero começar hoje uma série de matemática financeira para Excel, matemática financeira e conhecimentos de Excel para investidores, ou seja, muitos conceitos de matemática financeira e de finanças e investimentos usando o Excel, eu espero que vocês gostem e se inscrevam no canal aí, ative o sininho para estar recebendo essas notificações e gente, comenta, compartilha esses vídeos, ajuda o canal aí, que quanto mais vocês ajudarem, mais a gente vai conseguir crescer. O Excel que eu vou usar em questão, você sabe que eu uso Excel 2007 e a gente vai começar a trabalhar com juros simples e juros compostos. Quando você estudava matemática financeira lá, lá no começo, geralmente no primeiro, segundo ano do ensino médio, ele estava para você sobre os juros, né? E juros simples, juros compostos, proporção, regra de três, juros, lembrando que o juros simples, ele não é usado no mercado financeiro, ele é mais a título de didática, os juros compostos, sim, que é o juros do teu financiamento do carro, financiamento da casa, sendo que existe uma diferença, um é price, o outro é sacre, mas isso aí a gente vai falar mais para frente no curso, vai depender de vocês também, né? Só que, basicamente, a gente usa muito para financiamento, rendimento de poupança, etc. Eu não vou, a princípio, usar as fórmulas do Excel já prontas, pode ser que eu mostre para vocês depois. Hoje eu quero, nas primeiras aulas, mostrar o negócio nu e cru, porém, utilizando as facilidades do Excel. Lembrando que esse curso aqui existe em versões pagas, por aí afora, eu estou trazendo para vocês de graça, galera, então, tenta valorizar e vamos que vamos. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do juros simples? O juros simples, você tem algumas fórmulas, e eu vou, você tem as fórmulas, eu vou mostrar para vocês. Então, galera, vamos lá. Aí, aqui, nós precisamos de algumas coisas para o juros simples. Depois, o capital, que é o dinheiro que você vai aplicar, que é o dinheiro a render, a taxa, que geralmente é a taxa na qual nós vamos fazer com que renda o dinheiro e o tempo. Lembrando uma coisa, galera, que sempre que você trabalhar, sempre que você trabalhar com, dá um zoom aqui para ficar legal para vocês, sempre que você trabalha com uma taxa ao ano, o tempo tem que estar um ano, ou se você trabalha em anos no tempo, a taxa tem que estar um ano. Se você trabalha em meses, a taxa tem que estar em meses, então, existem também as conversões de taxa que nós vamos estar mostrando para vocês. Então, vamos fazer aqui uma continha básica, um capital de 20 mil, lembrando que no Excel você só digita 20 mil, depois você muda para dinheiro e outras coisas. Então, vamos fazer aqui uma taxa de, vamos lá, poupança, 6% ao ano, vezes 10 anos. Vamos ver quanto rende isso aí, primeiro. Os juros. Juros. E depois, montante. Os juros, eles são o quê? O que eu mostrei para vocês aqui? Juros simples. Juros simples, galera. Capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100. Então, vamos lá. Os juros é igual ao capital. Vou colocar aqui o sinal de igual. Você sempre começa uma fórmula, uma função no Excel com sinal de igual. Então, o capital, que está na célula B3, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Aí, eu vou fechar parênteses. Vou fechar parênteses. Vocês podem dar ESC duas vezes se aparecer essa mensagem. E divide por 100. Quanto dessa brincadeira aqui? 12 mil, tá? 12 mil de juros. Então, se você tem um capital de 20 mil reais, fazendo render uma taxa de 6% ao ano em 10 anos, você vai ter 12 mil reais rendidos. E quanto que é o montante? Capital mais juros. Logo, você vai fazer igual capital mais juros. E aqui, galera, vocês podem ir mudando. Ah, e quanto renderia 50 mil? Quanto renderia 500 mil? E por aí vai, galera. E vocês podem também trabalhar com a taxa. Lembrando sempre de trabalhar na equivalência. Taxa ao ano, tempo em anos. Taxa ao mês, tempo em meses. Beleza? E quanto que rende 0,5% da poupança em, sei lá, 10 anos? 120 meses. Olha aqui, os 500 mil. A gente vai render 300 mil, vamos ter 800 mil. E com isso, galera, nós estamos mostrando para vocês os juros compostos. Lembrando que o juro composto, você vai trabalhar sempre capital vezes taxa, vezes o tempo. Divide por 100. E você tem juros simples. E o montante, que é o total do dinheiro, é o capital mais os juros. Tá, galera? Só que o juros simples, ele não é muito usado no dia a dia, nas finanças, né? O que realmente impera é o juro composto. Quem gosta aí da Nath, do canal Me Poupe, sabe que ela fala que tem até o filho dela lá, o juro composto. Vamos andar a bala? Vamos conhecer o juro composto? Então, vamos lá, galera. Galera, nesse segundo bloco agora, eu vou mostrar para vocês os juros compostos. Os juros compostos, eles são os famosos juros sobre juros. E ele é o que é usado no mercado financeiro como um todo. A diferença dele é que você não multiplica a taxa pelo tempo, mas sim eleva ao tempo. E é isso que faz render juros sobre juros. Vamos fazer aqui um dos cálculos. Na fórmula dele, o montante é igual ao capital. Vou até apagar aqui juros e vamos lá. O montante é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, dividido por 100, elevado ao tempo. Então, vamos lá, igual ao capital, deixa eu abrir aqui o parênteses, 1 mais a taxa, eu vou colocar 0,5% ao mês por 120 meses, já divido por 100, fecho parênteses e elevo. O elevo, a potenciação no Excel é o chapéuzinho, o acento circunflexo, você aperta ele uma vez e dá espaço e você eleva ao tempo. Então, o montante é igual ao capital, que me foi dado, vezes 1 mais a taxa, eu elevo ao tempo. Vamos dar enter para ver quanto ficou isso aqui. Opa, cadê o errinho aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso mesmo, capital mais a taxa, dividido por 100, eleva ao tempo. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo, galera. Galera, foi mal aqui, eu dei uma viajada, faltou colocar para vocês, aqui na fórmula, o B16, é a multiplicação. Então, capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, dividido por 100 elevado ao tempo. E aí, você dá enter. Vamos mudar esses valores aqui, galera. Vamos colocar 100 reais. Quanto que 100 reais vai render em 30 meses? 30 meses. Vamos ver, desculpa, a taxa de 0,3. vezes 30 meses. Então, 100 reais é uma taxa de 0,3 ao mês, vezes 30 meses, vai render R$109,40. Então, com isso aqui, galera, nós estamos fazendo o quê? O cálculo do montante. E aí, para saber, os juros é o capital menos o montante. Então, vamos lá. Juros, desculpa, os juros é o montante menos o capital. Essa fórmula é a fórmula do montante. O montante é o capital, 1 mais a taxa, dividido por 100 elevado ao tempo. Aí, para eu saber o quanto que deu de juros, o que eu faço aqui? Juros é o montante menos o capital. Então, juros é o meu montante menos o meu capital. Aí, quanto que dá essa brincadeira toda? R$9,40. E o montante está aqui. Deixa eu subir. E o montante está aqui. Então, galera, eu ensinei para vocês a fórmula do montante em juros compostos. O montante é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, capital vezes 1 mais a taxa, dividido por 100 elevado ao tempo. Isso é o montante. E aí, para você saber o quanto que rendeu de juros, juros é o montante menos o capital, ou seja, o final menos o inicial. E aí, você tem quanto? Tem o R$9,40. Em juros compostos, a gente também pode chamar isso aqui de valor futuro. Enquanto que esse aqui é o valor futuro. Vamos fazer o seguinte agora. Uma outra fórmula também muito conhecida, como vocês estão vendo aqui, que o juro é igual ao montante menos o capital, Deixa eu voltar aqui rapidinho. Beleza. Uma outra fórmula aqui é o fazer o quê? O montante é igual ao capital, 1 mais ele é para o tempo. E o juros é o montante menos capital. A gente pode calcular o juros direto fazendo como? A gente pode calcular o capital fazendo como? Está multiplicando aqui, a gente vai passar dividindo. Vamos dar uma olhadinha? Galera, uma outra variação dessa fórmula é fazer isso aqui. Descobrir, às vezes, o capital. E para poder descobrir o capital, o que eu faço? Ele está multiplicando aqui, eu passo dividido pelo montante. Então, ele ficaria assim, C é igual a M dividido por isso aqui. Deixa eu copiar. Uma outra variação da fórmula é isso. É você dizer que o capital é igual ao montante dividido por 1 mais ele é a taxa dividida por 100 elevado ao tempo. E aí, a gente pode fazer isso aqui da seguinte fórmula. Da seguinte forma. Vamos dizer assim, qual o capital que eu tenho que ter para render tanto? Vamos lá. Ao contrário daqui, que eu tinha o montante, que para descobrir o montante eu já tinha o capital. E aí, fiz os juros. E aí, eu vi o quanto que rendeu o montante final. E para descobrir os juros, eu fiz o montante menos o capital. Mas aqui, o capital foi dado. Digamos que, nesse caso, eu não saiba o quanto que é meu capital. Mas eu tenho o montante final. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer melhor ainda. Capital. Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos lá. Igual. Digamos que eu não tenho capital. Vou dizer que é isso aqui embaixo. Eu quero saber. Ô, galera. Estou viajando. Desculpa. Montante. Vamos lá. Capital é igual. Montante. Eu vou usar esse montante de R$ 109.040. Eu vou dividir por 1 mais a taxa. Dividido por 100. Elevado ao tempo. Deixa eu voltar aqui. Elevado ao tempo. Aí, gente. Eu consegui o inverso. R$ 100.040.0. Ah! Então, vamos lá. Eu consegui o inverso disso aqui. R$ 100.040.0. Eu tinha o montante. Ou seja, o valor que rendeu no final. E eu queria saber qual foi o meu capital investido. Então, o que eu fiz? Eu peguei o montante que eu tinha. Dividi por 1 mais a taxa. Dividido por 100, claro. E depois elevei ao tempo. E aí, eu achei que o meu capital foi R$ 100.040.0. Que é o que batia aqui com a fórmula. Tá? Como vocês podem ver. Então, quando for dado para você o montante, você usa essa fórmula aqui. Montante é igual ao capital. Desculpa. Quando for dado para você o capital, você usa essa fórmula aqui. Montante é igual ao capital. 1 mais a taxa dividido por 100 elevado ao tempo. Quando não for dado o capital, ou seja, qual foi o capital investido para conseguir o montante tal, você faz aqui. E aí, você, antes disso, você achando o montante, para saber os juros, você faz o quê? Juros é o montante menos o capital. Contudo, você pode usar também a outra estratégia, que é já fazer direto a formulinha do capital, que é igual ao montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. A taxa dividida por 100. Como vocês podem ver aqui, eu não tinha o capital. Aqui eu ocultei, mas só deixei para título de comparação. E o que eu fiz? Peguei o montante que eu tinha, dividi por 1 mais a taxa, dividido por 100, e elevei ao tempo. Galera, essa é a nossa primeira aula de matemática financeira com Excel. Aqui a gente quis mostrar para vocês as fórmulas dos juros simples e dos juros compostos. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo. Se gostou, se inscreve no canal. Ajuda a gente a compartilhar essas aulas dessa nova série com todo mundo. Faz sugestões aí nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima. E não perca os próximos episódios. E não perca os próximos. E não perca os próximos.